Professor, posso te fazer uma pergunta sobre sovaco? Não é sovaco, é sovaco. Tá bom, professor, desculpe. Então me responda uma coisa. Por que o meu sovaco soa muito? Ah, o meu também soa. Sério? O seu também soa? Sim, olha isso. Credo, que horror, professor. Não é soa, excomungada, é sua. Soa vem de som, sua vem de suor. Uai, achei que sua era pra nome. Agora eu lhe mostro.